No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a radiestesia e sobre os principais benefícios e impactos que pode ter na sua vida. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e terapias holísticas e tenho como objetivo te ajudar no seu propósito evolutivo e caminhado espiritual. Então já me segue aqui e compartilhe esse material com o máximo de pessoas. Vem comigo! Como funciona o atendimento da radiestesia? A radiestesia é uma técnica energética de medição e diagnóstico, onde ela pode ser feita à distância, no formato online, identificando campos de magia, feitiçaria, personalidades intrusas, diversos tipos de memórias de saúde, sendo elas física, energética, mental, emocional e espiritual, numa escala clara e definida, sendo o zero o menor percentual e 100% o maior percentual de indicação para aquela pessoa naquele momento. Além disso, pode-se medir também os pilares familiar, afetivo, profissional e financeiro. Pode-se medir também o percentual de autorresponsabilidade daquela pessoa naquele momento, sendo 0% o menor indicador e 100% o maior indicador naquele cenário e naquele contexto. Pode-se também medir o percentual da criança interior daquela pessoa, onde 0% é o menor percentual de saúde, de equilíbrio e 100% o maior indicador de saúde e equilíbrio. Além disso, a gente consegue medir diversos outros padrões de memórias, tanto ancestrais quanto tracásticas, que são memórias de vidas passadas, bem como também diversos contratos, pactos e juras e programas mentais inconscientes de repetição naquela pessoa. Isso e muito mais pode ser medido através de uma hora de sessão radiestésica, trazendo o diagnóstico tanto antes quanto depois em relação ao procedimento de ajuste e equilíbrio apométrico. Gostou desse vídeo? Já segue e compartilha e traz as suas perguntas, o que você gostaria de saber mais e qual dessas técnicas que foram mencionadas aqui no vídeo você gostaria de saber mais informações através da radiestesia. Então, a sua pergunta, o seu comentário, ele vai ser um combustível para que a gente possa fazer outros vídeos, ok?